Nunca se viu tantos doadores no hemocentro de Caruaru, o EMOP. A recepção agora vive lotada de gente que quer fazer o bem. Situação diferente do início do mês, quando chegou a faltar os tipos sanguíneos A e O negativo. A falta de doações acendeu um alerta e os hospitais do município tiveram que suspender algumas cirurgias eletivas. Nós vivemos em campanhas permanentes, não é só esse momento. A gente precisa sempre. Quem não pode doar agora nesse momento, vem depois, não fica aborrecido. Porque a gente nesse momento está precisando, mas sempre, sempre. E assim, o importante é que o doador que doa agora, ele retorne. Pelo menos de seis em seis meses, que a gente sabe que tem um intervalo. Mas o homem pode doar a cada três meses, a mulher a cada quatro meses. Diariamente, o EMOP conta com 120 fichas, distribuídas nos dois horários, manhã e tarde. Mais do que o dobro do que era distribuído nos meses anteriores. O aumento foi necessário para atender a demanda, depois que a situação do Hemocentro foi divulgada. Gessé viajou de Belém de Maria para Caruaru, só para fazer a doação. Eu vim doar porque uma professora minha que está precisando e um ato de amor, que é muito importante nós fazermos isso. Não só porque é minha ex-professora, mas porque às vezes tem alguém que está numa situação no hospital, precisa de sangue, e você vem aqui com dez minutos, ajuda alguém ou salvar uma vida. E quem vem doar, garante que não dói. Juliana veio doar sangue para uma amiga que está internada. Ela garante que foi tudo tranquilo. Nós ajudamos a salvar vidas, né? Através da doação. E assim eu deixo um apelo para as pessoas que se conscientizem de que tem muitas pessoas nesse momento precisando de sangue e façam a mesma coisa que nós. E além de não doer, o ato nobre é muito simples de ser feito. Tem alguns critérios básicos, como a partir de 16 anos já pode ser um doador, né? 16, 17 até 69 anos. Lembrando que quem tem 16, 17 é importante estar com o responsável legal, no caso pai ou mãe, né? E quem tem 69 tem que ter feito uma doação até os 60 anos de idade. E quem tem 60 anos de idade.